Capítulo 78 O comandante Eduardo recebe o exame de DNA que comprova que Ernesto não é filho de Isabel. Gabriela conta para Pedro que Irene e Ernesto são amantes. Nicolas e seus amigos procuram Pedro em várias oficinas. Pedro fica sem gasolina e os novos amigos de Nicolas o ajudam a empurrar o carro e Pedro acaba encontrando Nicolas. Pedro leva Nicolas para o hospital. Ernesto acaba encontrando com Pedro no hospital e os dois acabam brigando. Nicolas fica nervoso com a presença de Ernesto e o acusa por Helena estar presa e pede para que ele vá embora. Capítulo 79 Helena consegue sair da cadeia e é recebida por Pedro e seu pai Horácio. Gabriela comemora com Samuel a liberdade de Helena. Ernesto se surpreende ao ver Helena livre no hospital. Helena reencontra-se com Nicolas e ele pede para ficar com ela. Nicolas conta para Helena que fugiu porque descobriu que Irene quer casar com Ernesto. Irene tenta ir embora antes de se encontrar com Helena, mas Helena a encontra e dá um tapa na cara dela e a acusa de ser amante de Ernesto e os dois serem responsáveis pelo desaparecimento de Nicolas. Após Irene ir embora, Helena pede para Ernesto e consolar a sua amante. A assistente social informa a Helena e a Ernesto que os dois perderam a custódia de Nicolas e que ele será levado. Nicolas se despede de Helena e Ernesto pede perdão para ele. Capítulo 80 Horácio visita Nicolas e mata as saudades Irene confessa para Andréia que ama Ernesto e que Helena o roubou e que não vai deixar de amá-lo. Depois de muitas audiências, Ernesto e Helena perdem definitivamente a guarda de Nicolas, mas o advogado de Horácio consegue dar entrada no pedido de guarda de Nicolas. Gina aproveita seu novo relacionamento intensamente com Carlos. Carlos convida Gina para ir viajar com ele. O comandante Eduardo conta para Helena e Pedro sobre o teste de DNA que comprova que Ernesto mentiu e usa identidade falsa. Horácio consegue a guarda de Nicolas. Ernesto pede a Helena para ver Nicolas e pede perdão, mas Helena o manda ir embora. Nicolas volta para casa e é recebido por Pedro e Helena em uma linda festa de boas-vindas com a família. Nicolas pede a Nelson para levar os seus amigos para conhecer a sua oficina.